Bom, Monique, se agora a gente está falando em seca, em estiagem, há 10 anos, aqui o Alto Vale viveu um outro momento. Bem o contrário, né? Para muita gente que mora aqui no Alto Vale, a vida pode ser dividida em antes e depois da enchente de 2011. O desastre climático que marcou o recomeço na vida de muitas pessoas, completa 10 anos nesta semana. Em setembro de 2011, era assim que começava o Jornal Regional. As águas subiram rápido e quem tinha tudo ficou sem nada de uma hora para outra. A enchente, que completa uma década nesta semana, foi um pesadelo, que não sai da memória de pessoas como o Ivonei, morador da Bela Aliança. Ficamos só com a roupa do corpo. O drama dele foi semelhante ao de centenas de famílias aqui do Alto Vale. O Rio Itajaí Assu chegou a impressionante marca de 12 metros e 96 centímetros no dia 9 de setembro, em Rio do Sul. Casas inteiras ficaram submersas. Foi um caos. Ver a água tirando o que se levou uma vida para conquistar, foi sofrido. A empresa praticamente ficou destruída, né? Todas as máquinas que nós tínhamos ficaram embaixo d'água. Quase 30 anos haviam se passado, desde as grandes enchentes do início dos anos 80, que também devastaram a cidade. Aí, Rio do Sul teve várias outras cheias de menor proporção, nenhuma com tamanho impacto. Por isso, para muita gente, era pouco provável que um desastre tão grande iria se repetir. A dificuldade que nós tivemos foi de, na hora, começar a retirar o pessoal. E eles não acreditavam, então eles não queriam sair de dentro de casa. E a gente começou a receber ligação de gente que estava ilhada, pessoal que estava em cima de telhado e tal. Semanas antes, uma prévia da catástrofe. Já vinha de duas enchentes anteriores, menores, né? Um pouco mais de 8 metros. E quando começou a chover de volta para essa terceira enchente, o rio já estava com 5 metros e 40. A barragem de Ituporanga, 70% comprometida. E a barragem de Itaió, em torno de 50% comprometida, né? As barragens de Itaió e Ituporanga transbordaram e várias cidades amanheceram embaixo d'água. Famílias isoladas. A população foi pega de surpresa. A bicicleta foi parar na canoa. As pessoas olhavam o rio, como se não acreditasse no que estava acontecendo. O cruzamento em frente à Fundação Cultural virou o rio. Foram mais de 10 mil desalojados, 2.500 desabrigados e 50 mil pessoas afetadas. Depois que as águas baixaram, foi impossível conter as lágrimas. Era lama para todo lado e montes de entulho pela cidade. Para o Ivonei e para todos os outros atingidos, era hora de levantar a cabeça e recomeçar. Ele preferiu ficar no mesmo local, ao invés de mudar de endereço. E ergueu uma casa mais alta, nos fundos do terreno. Eu acredito que a maior lição é o recomeço de todo, de recomeçar, de construir, de união. Uma coisa assim que fica na memória para o resto da vida. O material é passageiro. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Então, é reconstrução e inovação. O adesivo na parede da casa dele traduz o sentimento de quem passou pelo grande desastre e deu a volta por cima. Na verdade, é só para guardar alguma coisa de imóveis, roupa e tal. E tentar livrar o máximo que dá, né? Depois é lavar e continuar e tentar se adaptar. Tem gente que mora dentro do rio, a gente na Amazônia e coisas assim. Então, a gente tem que se adaptar e viver onde é que a gente está destinado a ficar. A lição que fica depois de tanto sofrimento é que ainda é possível recomeçar, dar a volta por cima, chacoalhar a poeira, levantar a cabeça e saber que nunca é tarde para tentar mais uma vez. As imagens realmente me levaram até o ano de 2011, né? A gente trabalhou, você também trabalhou durante... Cenas marcantes. As cheias, né? Realmente. E eu acho que o que a gente tem que destacar aqui é a força de vontade dos moradores do Alto Vale, que sempre se levantam, sacodem a poeira, dão a volta por cima. Verdade. Em 2011, Marçal Silveira trabalhava na Rádio Mirador e trabalhamos em cadeia RBA TV Rádio Mirador para poder passar todas as informações, foram horas de transmissão aí ao vivo. Verdade. E me lembro muito bem que nesse dia eu saí da TV e fui ajudar a minha tia a subir os produtos da loja e quando a gente terminou não dava mais tempo de sair, não tinha mais como sair. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, fomos socorridos pela bateira dos bombeiros. Verdade. Muita gente passou por isso. Que bom que a gente conseguiu se recuperar. São cenas muito marcantes que a gente não esquece nunca mais. Com certeza.